Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Passar o final de semana lá. Tinha quantas pessoas dentro do ônibus mais ou menos? A notícia eu não sei não. O ônibus estava cheio. É um muro branco que fechou ele. Para não bater no muro. Aí bateu no caminhão. Aí teve ferido, você chegou a ver? Teve. Filho do motorista? Quebrou o pé no esquerdo. E quebrou um buraco em cima do peito. Certo, já foi socorrido. Já foi. E o motorista do caminhão machucou ou não? Você chegou a ver? Não, não. Tinha quantas pessoas no ônibus com você? O ônibus estava cheio. Tava cheio bastante? Mas tudo sentado? Tudo sentado. Tá certo. Mas que mais ninguém... É rapidinho, é. Eu liguei cedo. Tem que ver quem ficou. Tem que ver se visualiza. Tem que ver se ignorando talvez. Então, ele vai embora com todos os dejo e até Older. Vamos lá. Vamos lá. O senhor que é o motorista? O senhor. Estava vindo aonde? Estava vindo lá de formiga. Formiga. É, corte o motorista. E estava indo pra onde? Pra Pinda. Pinda, Monyangaba. São Paulo. Quantas toneladas? 26. O que aconteceu? Hã? Como é que foi o acidente? O rapaz chegou e... Batou lá atrás dele. Falaram que o senhor foi desviado de um carro? Não, eu estava na mão da direita. Está frenado de lá atrás. Certo. Falaram que ele... Falou com o carro, que eu sou eu. Ah, tá. Aí o saco caiu. Cada saco desse tem quantas toneladas? Mil quilos. Mil quilos. Aí bateu, já tirou. Bateu, tirou. Qual que é o nome do senhor? O nome do senhor? Por quê? Pra mim é registrar. Luiz? Luiz? É. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Alô, alô, cidade. A notícia mais perto de você.